A gente vai ter uma foto aqui Primeira, qual é a chave, né? Xaviá Xaviá A da Irmandade, né? Sulada Barbada, né? Dabê Com a Jax, né? Vila Real Olha aí, me chamou mesmo Veterano Vamos lá, pela chave B Véros O negócio foi bem enrolado, cara Destaques Destaques A bebê, né? Aí, PSG Futsal A chave A Ilha Eu vou seguir a feijão manso Só pra conferir, viu? Feijão manso Pelo grupo A A da Irmandade Barbada Veterano Destaques E telha Pelo grupo B A Jax Vila Real Pérolas PSG E feijão manso Pelo grupo B